Olha, escapou, mano Agora vai Toma, que macho Da vida ele escapa, mano Toma, oxe, pegou só em mim Vamos matar agora, Gai Inimigo, aquilo foi esplêndido Eu lembrarei seu nome até a morte Tchau, Kisame Foi dessa vez não, parceiro A coragem detém a última palavra Sempre Tchau, Kisame